Muita gente não sabe, ou quando descobre, acha estranho. Mas São Paulo é a principal porta de entrada de turistas no Brasil. A capital paulista não tem praia, mas tem negócios. Não tem riquezas naturais, mas tem noites agitadas, gastronomia variada e riqueza cultural. Para ajudar a atrair ainda mais visitantes, o governo federal investe aqui. Em visita à cidade, o ministro do Turismo, Marques Beltrão, conheceu três locais que movimentam negócios desse setor na maior metrópole do país. São Paulo é o cartão postal do nosso país, é a porta de entrada do nosso país. São Paulo fomenta grande parte do turismo brasileiro. Então o Ministério do Turismo estará sempre de braços abertos para a cidade de São Paulo. A primeira parada do ministro Marques Beltrão aqui em São Paulo foi no Complexo do Aembi, onde, acompanhado pelo prefeito João Dória Júnior, ele conheceu o sambódromo e o pavilhão de exposições. Depois, os dois seguiram aqui para a fábrica do samba, um conjunto de galpões e salas projetado para abrigar toda a estrutura de produção das escolas de samba do Carnaval de São Paulo. Marques Beltrão vistoriou as obras de um dos galpões ainda em construção. O Ministério do Turismo já repassou 33 milhões de um total de 40 milhões de reais contratados para o projeto da fábrica do samba. O espaço, com 77 mil metros quadrados, vai ter um museu dedicado ao samba e 14 galpões. Sete já estão prontos. A finalização só será possível, segundo o prefeito João Dória Júnior, com a ajuda do governo federal. Isso é mais uma boa parceria. Aliás, o que nós mais temos feito nessas últimas semanas é parceria. Parceria com o governo federal, com o governo estadual, somando forças com o governo municipal. O Ministério do Turismo também investe em outros pontos da capital paulista. O autódromo de Interlagos, por exemplo, já recebeu 80 milhões de reais, de um total de 160 milhões em investimentos. Na reestruturação do complexo do AIMB, importante para o turismo de negócios, já foram aplicados 4 milhões e meio, de um total de 60 milhões de reais. Nós temos hoje, a cada 10 turistas que viajam pelo mundo, cerca de 3 são a negócios. A cidade de São Paulo tem um potencial muito grande para atrair feiras e atrair investimentos de negócios. E o complexo AIMB é perfeito para que o Brasil possa crescer nessa área.